Olha, agora você de casa aí, você que tá no comércio, você que tá almoçando, para aí, para aí, para aí. Acompanhe comigo esse flagrante que vem da cidade de Caratinga. É o seguinte, uma pessoa, ela foi flagrada por um circuito de segurança. Você tem a imagem, ô Bebian? Você tem? Ela foi flagr... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ô gente, eu vou te contar um negócio. Tá vendo isso aí, esse flagrante? Ela foi flagrada furtando um tambor de lixo. É isso mesmo que você escutou. Um tambor de lixo. Oxi. É. O tambor pertence a uma pastelaria que fica na praça da estação, né? E foi furtado por volta de 4 horas da manhã. Olha lá a hora, marcando lá, ó. 3 e 58. 3 e 58, ela tá chegando lá, ó. Ó, ó. Olha lá, ó. Relógio marcando. 3 e 58. Olha lá. Ah, ah. Expia. É impressionante, né? Porque... A gente vai... Que isso leva muito mais um estampou. Que isso leva a andar. Porque... É impressionante, né? É impressionante? É impressionante. É impressionante, né? É impressionante, né? É impressionante. É impressionante, né? Quatro horas da manhã Porque normalmente a madrugada é um pouquinho frio, né? Mas em Caratinga ali é frio O sujeito vai lá na pastelaria Tá fechando a pastelaria Bem antes Ah, vamos guardar o latão de lixo? Não, o latão de lixo não precisa não Deixa isso aí Deixa aí amanhã Ninguém vai mexer no latão de lixo Olha lá o outro lá São dois Ô pai, vamos guardar o latão de lixo? Ô chefe, vai guardar o latão de lixo? Não, não, só dá uma limpadinha aí Passa aqui a vassoura Aí É, deixa ele encostadinho aqui Olha lá, tem até o cone por baixo, ó Quatro da manhã O sujeito vai lá e pega É, eu vou te contar um negócio E você, rapaz Você tira isso daqui Que eu não quero saber Não mata um de lixo nenhum aqui não Ah não Você é de casa Os meninos fazem isso aqui mesmo Porque não tem jeito É a única forma Da gente tolerar a informação Quatro horas da manhã Esse sujeito saiu Levou um tonel de lixo Ah, eu não aguento não Não aguento não O Nick tá só ilustrando, né Nick? Tá só ilustrando, é? Não mexe com nada dos outros, não Não mexe com nada